Presente, passado O princípio e o fim estão nos verbos da cruz O homem perfeito, a medida, a estatura e a loucura de Deus Estão nos verbos da cruz, quais são eles? Amar, cuidar, sacrificar e perdoar Arrepender, recomeçar, são os verbos da cruz Amar, cuidar, sacrificar e perdoar Arrepender, recomeçar, são os verbos da cruz Início todos Desenhe passado, futuro O princípio e o fim estão nos verbos da cruz O homem perfeito, a medida, a estatura e a loucura de Deus Estão nos verbos da cruz Amar, cuidar, sacrificar e perdoar Arrepender, recomeçar, são os verbos da cruz Amar, cuidar, sacrificar e perdoar Arrepender, recomeçar, são os verbos da cruz Tem que voltar a cruz Se receber De cada verbo da cruz Da cruz Tem que voltar a cruz Se receber De cada verbo da cruz Da cruz Tua igreja celebra, Senhor Se celebra, Senhor Se celebra os verbos da cruz Que são tantos E nós te adoramos, Senhor Com todo nosso céu Jesus, porque Tu mereces Amar, cuidar, sacrificar e perdoar Arrepender, recomeçar, são os verbos da cruz Amar, cuidar, sacrificar e perdoar Arrepender, recomeçar, são os verbos da cruz Amar, cuidar, sacrificar e perdoar Arrepender, recomeçar, são os verbos da cruz Amar, cuidar, sacrificar e perdoar Arrepender, recomeçar, são os verbos da cruz Amar, cuidar, sacrificar e perdoar Amar, cuidar, sacrificar e perdoar Arrepender, recomeçar, são os verbos da cruz Oh, 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 oh Obrigado.